Tem um robô certo aqui É, ele tá destruindo aqui, com o pistol back, pessoal Vou virar só um filme, cobre Eita, ele é uma troca E já que ele tá Aqui, eu não tenho, tá Ele não vai pagar Eita Não sei que ele não está Ah, é tudo que tá tirando velho Ah, eu vou subir Ah, eu vou subir Ah, eu vou subir Ah, mas que chute, mano Olha o cara Ah, eu vou subir Ah, eu vou subir Ah, eu vou subir eu não tinha nada eu até que eu não matava morreram eu não faço mais E ele tá tirando, parece que ele sabe onde eu tô E ele tá tirando, ele tá tirando